A seguir, um debate sobre o mercado de trabalho dos jornalistas, as novas tecnologias e o futuro da profissão, com a participação de Rodrigo Azevedo, do portal Comunique-se, considerada a maior comunidade virtual de jornalistas do país, e Letícia Bahia, da revista Asmina, que tem como lema a pluralidade e o fim do silêncio opressor contra a mulher. Assista! O debate do programa é diferente de hoje, é o mercado de trabalho dos jornalistas, as novas tecnologias e o futuro da profissão. O tema é muito pretencioso, mas é um bate-papo informal que a gente vai ter aqui com Rodrigo Azevedo, idealizador e presidente do grupo Comunique-se, e Letícia Bahia, psicóloga, blogueira, feminista, da revista Asmina. Para começar, queria que vocês se apresentassem rapidamente o que é o grupo Comunique-se, depois, Letícia, o que é a revista Asmina. Rodrigo. Bom, obrigado pelo convite. O grupo Comunique-se é um grupo de comunicação digital. A gente começou em 2001 com o Portal Comunique-se, que é a maior comunidade de jornalismo do país, uma das maiores do mundo, com 300 mil usuários, e que a gente era uma revista online para falar sobre jornalismo. Até hoje existe o Portal Comunique-se. E depois a gente foi empreendendo e lançando outros negócios. Então hoje o ganha-pão principal do grupo é uma plataforma, é um software de gestão da comunicação corporativa. Então estamos aí há 15 anos ajudando as pessoas a conhecerem os jornalistas de um jeito que eles não estão acostumados a serem vistos, por meio do Prêmio Comunique-se, por meio do próprio Portal, e as empresas a se comunicarem melhor por meio de tecnologia. E as empresas a se comunicarem melhor por meio de tecnologia. Letícia, você já tinha um blog, você tem essa experiência de psicóloga, e o que que é a Revista Asmina? A Revista Asmina é um projeto de jornalismo cidadão, digital e gratuito, que nasceu do anseio de um grupo de mulheres jornalistas descontentes com o que tinha por aí em termos de revista feminina. Então aquelas coisas que a gente vê nas bancas, que absolutamente a gente não se sente representada, que vai falar só sobre moda, só sobre beleza, que vai sempre retratar mulheres com corpos aí intangíveis. Então a revista no primeiro semestre do ano passado, ela nasceu a partir de um crowdfunding, um financiamento coletivo que aconteceu no primeiro semestre do ano passado. Foi muito bem sucedido, a gente captou pouco mais de 50 mil reais e começamos efetivamente a revista em setembro e os nossos números estão bastante expressivos. A gente tem tido em média 200 mil acessos no site com sete meses de revista. Nosso Facebook está chegando aí na casa dos 40, 40 e poucos mil seguidores, o que mostra para a gente que de fato não éramos só nós, né, que estávamos descontentes com o que tinha por aí. Durante o sexo oral, coloque o pênis inteiro na boca e faça barulhos de motor para causar vibrações. A onda agora é passar frio para manter a forma. Olha que beleza! Técnica que eu acho que é mais conhecida como morrer de hipotermia, né? Carreira ou filhos, como tomar a melhor decisão? Bom, agora que eu tive filho, minha carreira acabou, então. A gente sabe que você fez dessa porra toda. E sabe como? Porque a gente está tão bem. E a gente sabe que você merece uma revista que entenda que beleza tem muitos rostos e formas e que sua beleza cabe no ensaio de moda também. Uma revista que sabe que nem toda menina gosta de menino. E que ser mulher não é só para quem tem irmã vagina. Uma revista que acredite que sentir prazer é um direito seu. E que você não nasceu para servir ao desejo masculino. Uma revista que compreenda que você quer ser bonita, mas quer também ter certeza que a sua roupa não foi feita com trabalho escravo ou destruindo o meio ambiente. Uma revista que acredite no nosso poder. E que não faça a gente se sentir como se estivesse no corpo errado. É essa revista que a Asmina quer ser pra você. Como disse o nosso slogan para mulheres de A a Z, a nossa ideia aqui não era dizer que tipo de mulher você deve ser, mas dar ferramentas pra você decidir sozinha. A gente quer fazer uma revista que cabe no seu bolso, na tela do seu celular ou no seu computador. Por isso vai ser de graça. Por isso a gente vai tentar abarcar a maior diversidade possível. E por isso também vai ser polêmico. Fazer tudo isso custa cara pra cara. E é aí que a gente precisa da sua ajuda. Coloca seu dinheiro no nosso coprinho. É dinheiro pra fazer uma revista inteligente, divertida e que acredite no seu potencial e na sua beleza. Uma revista que pode te mostrar que ainda vale a pena acreditar nas revistas femininas. Você é linda e de muitas maneiras. Rodrigo, o que acontece hoje? Que mercado é esse do jornalismo e com essas redes sociais, com novas tecnologias? Quer dizer, o Comunique se vive até disso, quer dizer, cresce também por isso, mas como você vê o meio jornalístico? É um mercado muito difícil hoje em dia. A pessoa que decide assim, eu, você... A gente trabalha duro pra criar a cultura nas pessoas e manter a cultura das pessoas de que vale a pena ser jornalista. Então a gente faz o prêmio Comunique-se, que tem essa missão de inspirar o jovem, mostrar que ainda vale a pena ser jornalismo. Mas é uma profissão muito de paixão, entendeu? Não é tanta razão e mais paixão e emoção, porque a pessoa que decide por essa profissão, ela tem que saber que ela está entrando numa jornada de muito mais se dar do que receber. Por outro lado, tem umas iniciativas que dão certo, tipo alguns blogs especializados, mas excepcionais. Os caras excepcionais sempre tem espaço, os fora de série. E alguns jornalistas que estão virando tipo empreendedores de si mesmo, né? Tipo pessoas excepcionais que já não são funcionários de um grupo, mas ele é o empreendedor dele mesmo, tipo uma mira leitão, alguns... Que vira uma grife, na verdade. Que vira uma grife e vende conteúdo, o mesmo conteúdo várias vezes, está em vários lugares. Então é batalha. Como você mantém uma independência? Você depende de dinheiro para sobreviver. E se não é dinheiro de grandes patrocinadores, é dinheiro de patrocínio... De grandes anunciantes, é dinheiro de patrocínio do governo. Quer dizer, como manter uma independência, uma partidarismo, diante dessa crise do mercado? Tem um caminho muito importante que a gente adota e outros parceiros nossos aí também adotam, que é editais, né? Então a grana do edital é uma grana que ela vem isenta, é uma grana que não vai enviesar o nosso jornalismo, né? Agora, uma coisa que eu acho muito importante, que a gente precisa começar a pensar aqui no Brasil, é uma participação maior da sociedade civil, inclusive no financiamento. Então a gente tem uma história, a revista Asmina tem uma história importante nesse sentido, porque a gente nasceu graças ao apoio financeiro de pessoas que gostariam de ver essa revista virar realidade. Hoje a gente está com um crowdfunding no ar, né? Para viabilizar 13 grandes matérias de jornalismo investigativo. O jornalismo investigativo é caro, né? A gente fala sobre temas como, por exemplo, aborto, né? Quer dizer, como é que você vai imaginar uma grande marca financiando uma revista? Então a gente realmente não tem nenhuma pretensão de buscar dinheiro aí de grandes empresas, né? Não dá mais para a gente achar que a gente vai ficar vivendo em cima das grandes marcas. Primeiro, porque cada vez mais tem sido questionado o quanto isso enviesa o jornalismo, o quanto se impede o jornalista de falar sobre esse ou aquele assunto, porque eu vou perder meu financiador, que é meu anunciante, né? E segundo, porque como vocês estão dizendo, as próprias redações estão sofrendo muitos cortes, né? Então está tendo um enxugamento, essa verba está cada vez menos disponível. Todo mundo hoje se considera, virou um produtor de notícia, né? Quer dizer, cada conta do Facebook é um pseudo jornalista, está lá informando para o seu próprio público as notícias, o que interessa, debatendo os assuntos que são do interesse daquele grupo. Quer dizer, como enfrentar isso? O primeiro ponto é o seguinte, se você não quer produzir conteúdo, produz para você mesmo, faz o melhor blog de alguma coisa e começa a fazer, né? Começa a correr atrás e mostrar a sua capacidade. E outra coisa que eu não consigo entender, que ao mesmo tempo que um jornalista que estudou para isso, perder para o garoto que não estudou nada e fez um... ele virou um youtuber, ou ele montou um blog de moda, não é jornalista, às vezes é uma menina de 15 anos, 16 anos, dando um baile, entendeu? Puts, cara, você é formada, você estudou para produzir conteúdo, está tomando um baile de um pré-adolescente que montou um blog sozinho? Entende? Então, assim, acorda, né? Aí vai muito da sacada do que as pessoas querem ver também, né? É, o cara tem um perfil mais esquentado, o empreendedor montou, né? A menina que montou o blog, hoje eu vou assim. Não sei se você conhece o blog. Não. Hoje eu vou assim. O que ela faz? Todo dia ela é boa de escolher roupa, ela faz um estilo assim, um look do dia e faz um post, um post por dia. E o post é hoje eu vou assim. Então ela tira uma foto, umas três ou quatro fotos de como ela vai sair e escreve um blog de moda. Pré-adolescente. É uma legião de meninas vai atrás. Uma legião de meninas, agora ela anuncia, tem anunciante que não acabou mais. Mas você sabe que eu acho que a gente fala tanto da crise de representatividade política, né? O hashtag não me representa, fulano não me representa. E eu acho que isso acaba acontecendo, acho que talvez o jornalismo tenha dormido no ponto, porque talvez isso se reflita também no jornalismo, né? No sentido de que, acho que tradicionalmente a imagem do jornalista sempre foi aquela figura tão sapiência e o cara de terno e gravata e tal, né? Aquela autoridade. Não posso, não posso. E de repente começam a aparecer essas figuras, a Jiu Jiu, né? Todos esses blogueiros e youtubers e tal, que puxa, eu estou me vendo ali. É gostoso essa proximidade, a gente quer essa proximidade, né? Então, às vezes você vê o cara que tem um super conhecimento, que tecnicamente é impecável, né? Mas ele não dialoga com o público dele. Esse jornalismo digital, acaba sendo também um fator determinante para a morte do velho jornalismo, do jornalismo impresso? Eu acho assim, eu nunca fui apegado se o jornalismo é feito num papel que você pode pegar, ou num tablet, ou na internet. Para mim, fundamentalmente, não deveria ter diferença. É claro que um jornal, para mim, assim, imprimir um jornal já é um negócio que já não faz sentido, já faz uma década. Eu já não leio um jornal impresso, eu não pego um jornal. Meus filhos, meu filho mais novo, nunca viu um jornal impresso. Eu já leio versão digital há muito tempo, acho muito melhor. Mas tem gente que gosta, né? De pegar o papel, fazer aquela coisa, e não consegue ler em qualquer lugar porque não cabe. Então, é se ele... Inclusive, no Prêmio Comuniques, a gente mudou a nomenclatura. Antigamente, a gente falava mídia impressa, era jornal e revista, mídia eletrônica, era rádio e TV. E a internet, entrava onde? É eletrônico, porque é feito num computador? Também não é impresso, porque não imprime, né? Então, a gente chama mídia escrita e mídia audiovisual, entendeu? Então, ela é escrita, ela pode ser escrita em qualquer lugar. O tempo do jornalismo que acontece na internet, ele é outro. Você segue os seus jornalistas favoritos no Twitter, você eventualmente fica sabendo antes daquilo ir para a Globo, ir para a Folha, ir para onde quer que seja. Então, acho que isso impõe um outro ritmo e aí uma outra necessidade de trabalho. Isso traz uma alteração incrível nos fluxos de trabalho e traz a necessidade de, em muitos sentidos, a gente se reinventar, que é o que está acontecendo. Não faz muito mais sentido, né, Rodrigo, você esperar o dia seguinte para ler a notícia do que está acontecendo. Você tem acesso online? O que eu acho que talvez a gente perca nesse sentido, né, é que você acaba tendo muita informação ao mesmo tempo, né? Então, antes você era lá o assinante de, em geral, Folha e Estado, né? Você escolhia um e era aquilo ali. Hoje você tem um mar de notícias chegando o tempo todo até você, por conta dessa coisa da velocidade. O que acontece? Você não dá conta de se aprofundar, né? O jornalismo, então, cada vez ele é produzido de uma maneira mais em formato de pílulas, né, e você vai tendo textos menores, reflexões, né, cadê a reflexão mais profunda, mais ponderada, né? Você vai tendo cada vez menos gente fazendo isso, menos gente interessada. A gente, inclusive, vive isso na revista, né? A gente detecta que as nossas reportagens de jornalismo investigativo, que é algo do qual a gente não abre mão, que a gente acha que é fundamental, mas é difícil fazer as pessoas lerem, porque as pessoas não querem ir até o fim um texto longo. reclamar do textão, né, mas isso também se acaba prejudicando a qualidade da informação, né? Claro. O meme é divertidíssimo, né? O meme, às vezes, ele tem um poder de síntese fantástico, mas ele tem, ele vai ser mais profissional do que uma matéria profunda, longa, né? E sobre essa discussão sobre o impresso, então, até um pouco antiga já, porque agora eu fico pensando nas TVs, porque as TVs também, putz, a TV está com o dia contado. Tipo, a geração mais nova não bota na TV. Já não assiste mais. Não assiste a Netflix de inteiro e todo. E por que que tem que esperar a hora que a TV quer que eu assista aquele programa, se eu posso, eu fazer a minha programação? A TV que crescia era a TV fechada. E que a gente noticiou que perdeu 500 mil assinantes no último. Então, a TV fechada perdeu 500 mil assinantes. Quero agradecer, Letícia, Rodrigo, a íntegra da entrevista está em programadiferente.com. E acessem aí, Letícia, na revista Asmina, o Rodrigo no Comunique-se. Só tenho a agradecer e que as dicas que vocês deram aí ajudem esse pessoal que está começando na área e os que querem se reinventar. Obrigado. Obrigado a vocês. Lembre-se que você assiste as entrevistas, matérias e debates do Programa Diferente na íntegra em programadiferente.com e na tvfap.net. Siga também as nossas postagens nas redes sociais com a hashtag Programa Diferente. Comente, curta, compartilhe, participe. Acesse o nosso site www.mesc.com e no nosso site www.mesc.com.br Legenda por Sônia Ruberti